Música Nós como pais temos um histórico em educação no Brasil de que as nossas escolas são escolas monolínguas, as nossas escolas em geral tem os seus currículos conduzidos em português. Atualmente nós estamos vivendo uma mudança nesse cenário porque aquilo que era papel só das escolas de idiomas, nós matriculávamos nossos filhos em escolas de idiomas para que eles aprendessem uma outra língua. E o movimento da educação bilingüe vem trazendo experiências de aprendizagem de outras línguas para dentro das grades curriculares de escolas regulares. Então o crescimento das escolas bilingües tem sido muito rápido em todo o país. Mas não é a mesma coisa estar em uma escola de idiomas e estar em uma escola bilingüe porque os objetivos dessas duas instituições são objetivos diferentes. Enquanto a escola de idiomas se preocupa prioritariamente com o ensino da língua, a escola regular precisa que a criança aprenda conteúdos curriculares em diversos campos do conhecimento também na segunda língua de instrução. Então em uma escola bilingüe haverá conteúdos, por exemplo, alguns conteúdos de ciências, de matemática, história, geografia, sendo veiculados também na segunda língua de instrução. Por exemplo, no inglês, no caso das nossas escolas, onde a educação bilingüe acontece majoritariamente em inglês e em português. Então são focos diferentes, mantendo o interesse do curso de idiomas prioritariamente na comunicação social, numa comunicação rápida para fins sociais e na escola bilingüe com essa finalidade um pouco mais acadêmica que permite que a criança discurse sobre assuntos acadêmicos com mais fluidez, porque esse é o foco do currículo. Legenda Adriana Zanotto